Não é uma pergunta, é muito mais um apelo à senhora. Há um caso aqui em Natal, em Panamirim, na verdade, do garoto Iago Fernandes, ele é um estudante de medicina, ele caiu do oitavo andar e na época todo mundo publicou que ele suicidou, tomou um chá, teria tomado um chá e pulou do apartamento. Só que as evidências depois passaram a não ver isso. Esse inquérito devia ter sido concluído desde o dia 12 de abril e ainda não foi concluído. Em que pese o doutor Valente está fazendo um trabalho magnífico, mas a estrutura da DHPP lá de Panamirim, são milhares e milhares de inquéritos em aberto, sem solução, todos de assassinato e ele trabalha com equipe reduzidíssima. Doutora Ana Cláudia, olhe, não só com ele, deveria ser todos, mas eu lhe peço, em relação a esse caso, que a senhora, o pedido meu também não é grande coisa, mas assim, em nome da sociedade, eu peço que a senhora olhe de uma forma diferente e destrutura essa delegacia, para que os casos lá de Panamirim, como todos, sejam solucionados. A delegacia de homicídios da Panamirim, inclusive, é uma inovação da gestão, porque quando nós assumimos, nós pegamos o diagnóstico dos crimes de homicídios no entorno de Natal, da região metropolitana, e fizemos o decreto, a governadora editou o decreto da reorganização da Polícia Civil e criou delegacias de homicídios em torno do entorno da região metropolitana. Então, realmente, essa delegacia de homicídios de Panamirim, ela está em fase de estruturação, ela vai receber efetivo com a nomeação. Amanhã já, depois de amanhã? Não, amanhã eu não posso, porque dependo da nomeação. Agora, com relação ao caso pontual, eu irei entrar em contato com o delegado, me informar de que fase o delegado está das investigações, falar com o diretor da DHPP e pode ter certeza que nós daremos toda a prioridade que todo crime contra a vida merece. A família agradece.